E aí, bom dia, véi. E aí, véi. Tá bom? E como foi a noite? Foi tranquilo, amor. Eu tive um sonho, um tempo que eu andava com o Zé Mulambo e o C3 de pó que a gente trocava aqui lá no beco do colorau. Pois é, mas ainda bem que esses tempos passaram, não é? Você não precisa mais ficar assaltando com aquela turma de vagabundo e aquele robô cheirador de pó. Mas, homem, a gente era profissional. Não, não, não. De jeito nenhum. Lembro bem, a única vez que vocês conseguiram roubar foram um isopor com dois picolé dentro. Homem, deixa eu te dizer que não sabe, homem. Você e aquele maldito robô já foram presos no carro de um saco de Siriguela, lá dentro do estádio municipal. Pensam que eu esqueci? Eu só roubei porque não tinha tira gosto, homem. Não importa, meu filho. Homem, quer saber de uma coisa? Vamos embora, homem. Deixa de me julgar, meu amigo. Você sabe o que é que eu roubei, né? Era clássico e o nacional tava perdendo. Homem, caridade, homem. Isso é um véi pra embaçar, homem. Homem, caridade, homem. Homem, caridade, homem. Puxa. Ai! Espera aí, Dezão. O que é que tu tá fazendo aí, C3 de pó? É, eu consegui fugir da prisão do Barriga de Bosta. O robô com os olhos de passarinho tá esperando a gente lá fora. Vamos embora, homem. Vamos aqui pra barca. Ah, minha nossa senhora. E aí, Dezão. O que foi, homem? Tinha calma. Se C3 de pó tá aqui, com certeza tem alguém da Patrilha do Barriga de Bosta procurando ele. Homem, não tem ninguém atrás da gente, não. Vamos pegar teu carro e vamos partir. Os robô com os olhos de passarinho tá esperando a gente. Tô com duas petecas aqui da pura. Mas, homem, eu tô doido pra aí, homem. Eu não vou mentir pra você. É, eu também sinto saudade. Homem, eu sinto saudade demais. No tempo que a gente entrava no cabaré, passava a noite, não assanhava nem o cabelo. Vou desligar a energia. Pera aí, homem. Tô indo. É foda, homem. Tu tem a manha de ir, né? Minha mão é pronta. Galego! Cadê esse infeliz, esse galego? Minha nossa senhora. Ô, mulher, tu não sabe onde é que aquele galego se enfiou, não? Será que ele não foi entregar uns currículos, não? Ele anda tão parado. Ô, mas aquele intinúcio de trabalhar. Homem. Pois é, meu carro sumiu também. Vou dar uma procurada. Se ele não aparecer em 10 minutos, eu chamo a polícia. Devagarinho que ela gosta, a mina da vila é foda. Joga a puta na chota. Devagarinho, devagarinho. Aquela cena é a mina da vila é foda. Joga a puta na chota. A mina da vila é foda.